O amor é real Quando a gente se dá por inteiro Um simples toque das mãos Ou palavras que venham de dentro Nos mais fortes soldados Rumo a conquista Mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura O amor O amor O amor não traz dor Tudo pode E tudo supera É um bom real Não quer ver o mal Nada pode matar Nem distância Nada é bagulha Nos mais fortes soldados Rumo a conquista Mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura O amor 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 Nos vós fortes Soldados O amor conquistará Mesmo que há batalhas Seja dura Vencerá só quem procura O amor 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 O amor